É arroz e bumbum, vem que tu vai ver Vai, tu desce e relaxa, tu sobe e relaxa Tu desce e relaxa, tu desce e relaxa Tu desce e relaxa, tu desce e relaxa, tu desce e relaxa, tu sobe e relaxa Porque com arroz e bumbum, a jovinha se acaba Tu desce e relaxa, tu sobe e relaxa, porque com arroz e bumbum as lovinhas se acabam Relaxou? Agora é com força Tu desce e e efe de comporso Efe piramou Tu desce e efe de comporso Que tentação Tu desce com força, tu sobe e com força, tu sobe e com força Porque com arroz e bumbum a parada fica louca Tu desce e efe de comporso Tu desce com força, tu sobe com força Porque com arroz e bumbum A parada fica louca É arroz e bumbum Em pirano Ceneia especial de grau As músicas mais fortes A gente quer dar um dia E só se viram Fala DJ Rochelle É arroz e bumbum Em pirano Em pirano Vai, desce e relaxa Sobe e relaxa Porque com arroz e bumbum As novinhas se acabam Porque com arroz e bumbum As novinhas se acabam Relaxou? Agora é com força Tu desce com força Sobe com força Tu desce com força Sobe com força Tu desce com força Tu sobe com força Tu desce com força Tu sobe com força Porque com arroz e bumbum A parada fica louca Tu desce com força Tu sobe com força Tu desce com força Tu desce com força Tu desce com força Tu sobe com força Porque com arroz e bumbum A parada fica louca É arroz e bumbum E a parada fica louca E a parada fica louca